The Voice Brasil, oferecimento, cartões caixa, um cartão para todas as horas. Oral B 3D White, o poder do sorriso. Cerveja proibida, a proibida é gostosa demais. Jeep Renegade, chegou para você fazer história. Balduco, neste Natal presentei com paletone Balduco. E Novel Serve Óleo Extraordinário, cabelos nutridos no verão.